Ele nasceu em Fortaleza, aos 11 anos iniciou seu estudo de violão. Há 8 anos ele leva seu som a diferentes pontos culturais de Fortaleza. E é para contar essa história aqui na História da Música que eu recebo hoje nessa bodega lindíssima do restaurante Vila Rios, João Nobre. Pai e Mãe, ouro de mina, coração, desejo ensina tudo mais. Pura rotina jaz, levarei seu nome pra poder falar de amor. Minha princesa, a novo da natureza. Tudo mais, pura beleza jaz. Música A luz de um grande prazer é irremediável leão. Música Quisar um dia a fúria desse fronco. Virar, lapidar o som, até gerar o som. Como querer, caetanear o que há de bom. O luar, estrela do mar, o sal e o dom. Quisar um dia a fúria desse fronco. Rapaz, pense num trabalho bom esse, de gravar esse programa. E com a turma dessa aqui, João, seja muito bem-vindo à História da Música. Afinal de contas, você já está escrevendo nas páginas do livro da História, a sua História da Música. Pra mim é um grande prazer estar aqui porque eu sei da amplitude, o número de pessoas que eu sou super fã, que já passaram aqui também, que é a minha influência. Que isso aqui, a gente vive de influência, né? Claro. Então, o seu programa é onde eu bebo da minha influência também. Bom demais. Você falou de influência. De onde é que veio a tua musicalidade? Você herdou de alguém? A minha musicalidade veio da minha avó na cozinha, enquanto cozinhava, super afinada, cantando Dalva de Oliveira. E aí eu me lembro que novinho, de repente, com seis, sete anos, eu já me arrepiava com aquilo ali. Eu até pegava o gravador, tinha um gravadorzinho lá que eu gravava e ficava escutando depois. E aí, gerou a partir daí, que aos onze anos, eu de verdade, imergi, né? Comecei o primeiro passo. Quando é que você decidiu definitivamente, rapaz, eu vou ser um cantor, eu vou seguir a carreira de cantor? Foi logo em sequência, quando eu conheci aqui o Tauí, tinha dezessete anos de idade já, desde os onze que eu já comecei o violão, né? E aí, em rodas de papos, em rodas de som, fui me identificando e vendo que aquilo ali era eu, a voz, o violão, fazia parte de mim sempre. A tua adolescência foi musical? Você ouviu muita música na adolescência? Eu ouvi muita música. O que é que você ouvia na adolescência? Ah, eu já ouvia muito Jorge Benjó, Lenine, Jorge Vercilo, Javan, essa água da MPB, né? Então, nosso querido Raimundo Fagner, que isso... Dá pra fazer... Deixa eu pedir uma coisa aqui. Dá pra fazer um pupurri aí do que tu ouvia na adolescência, dá? Sem dúvida. E o que te influenciou pra carreira? Agora mesmo. Vamos lá, então. Vamos lá, então. Ah, então. Eu lembro da moça bonita da praia de boa viagem, a moça no meio da tarde de um domingo azul, azul. Era a pele de julho, era a bela da tarde, seus olhos azuis como a tarde, na tarde de um domingo azul, na pele de julho. Mas na pele de julho. A 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 pele de julho. do meu trabalho para poder sensibilizar mais pessoas no Brasil, em primeiro plano, primeiramente no Nordeste, no Ceará, no meu bairro. Quero que as pessoas escutem a música e que fiquem felizes, consigam de repente adormecer alguns problemas ou que consigam usar como impulso para resolver outros ou simplesmente curtir. Você tem 30 anos de idade mais ou menos e exatamente há 30 anos atrás, o trabalho de produção, o trabalho de divulgação dos cantores e compositores eram feitos pelas gravadoras, elas tinham departamentos comerciais só para divulgar, departamento de marketing. Hoje não existe, hoje o cantor tem que fazer uma coisa que o Milton Nascimento já cantou também há mais de 30 anos atrás com o Fernando Brantes, né? Todo artista tem que ir aonde o povo está. Você tem uma meta traçada, você tem algum planejamento pessoal de projeção da sua carreira? Sim, tenho. Tanto que já lancei alguns singles, né? Mas agora eu estou no estúdio focado em poder produzir um trabalho que realmente agregue um valor e que com esse trabalho eu consiga abrir mais outras portas ao redor do mundo, que as pessoas possam me conhecer através desse trabalho autoral. que eu faço um trabalho local aqui, né? Como a gente já havia até conversado nos bastidores. E eu penso nessa amplitude em fazer um trabalho que consiga enquadrar nível primeiramente o Nordeste, depois a gente pensa no Brasil e o resto do mundo. Você vê dentro da sua trajetória, dentro da carreira de canção, você enxerga, visualiza algumas dificuldades, algumas barreiras que você vai ter que transpor? É, a vida do músico é uma vida meio que não tem carteira assinada, né? É o que a gente vai vivendo durante a semana, muitas vezes. Se é que tu tem um planejamento, tu consegue, ah, sei que determinado mês é um mês mais fraco localmente de música. Mas a gente sempre tenta ir de uma maneira organizada para poder conseguir o que a gente almeja, né? Acho que a organização em primeiro plano e estar ao redor de grandes pérolas, como eu estou aqui desses queridos aqui, que sem eles, acho que a gente se doa um para o outro e conseguimos produzir músicas bacanas. Como é que é viver da música? Porque você fazer o que você gosta, essa coisa maravilhosa e ainda receber para isso, como é que é viver da música? Viver da música é muito gostoso. Na hora que você, primeiramente, é bem acolhido, como aqui para mim eu estou em alto gozo, porque eu sei da sua alegria como apreciador de uma boa música. Claro. E isso nos move bastante, primeiramente. Mas a dificuldade é muito grande quando você acorda e pensa que naquela semana musical, aquele mês musical não foi bom e tuas contas não param de chegar, né? Verdade. E tu sempre está investindo em conhecimento, sempre está investindo em instrumentos, para poder, no fim das contas, passar um produto de... um produto, né? Porque a música... Um produto final de qualidade. Final de qualidade, né? E tem o estudo em casa, diariamente, e você tem as dificuldades do dia a dia, que você vai driblando. Às vezes aquilo mexe um pouco com o teu lado emocional e a música é pura emoção. E eu sinto dificuldade nesses dias, quando são dias conturbados e isso afeta um pouco. Mas a gente tem que estar ali firme e forte para poder levar a alegria que a música tem, porque a música é alegria, né? Mas esse problema que você disse aí de altos e baixos não é só na música, não. Em todos os segmentos da vida a gente tem essas ondas, né? Sem dúvida. Então vamos fazer o seguinte, vamos falar de alegria, vamos botar mais música para o nosso público da história da música, ouvir. Quando eu chego em casa nada me consola Você está sempre aflita Com lágrimas nos olhos de cortar a cebola Você é tão bonita Você traz a Coca-Cola Eu tomo Você bota a mesa Eu como, eu como, eu como, eu como, eu como, eu como Você Está entendendo quase nada Do que eu digo Eu quero é ir Embora Eu quero estar por fora E quero que você venha comigo E quero que você venha comigo Eu me sento, eu fumo, eu como, eu não aguento Você é tão curtida Eu quero é tocar fogo nesse apartamento Você não acredita Eu quero que você venha comigo Eu quero que você venha comigo Pois já está na hora, bebete, vambora Pois já está na hora, bebete, vambora Pois já está na hora, bebete, vambora Pois já está na hora Olha que o galo cantou e o sol vai raiar Você não parou de sambar Eu sei que você me é fiel Mas é deslizinho, já tão olhando e falando Eu sou teu homem, você é minha mulher Mas quem não chora não mama E o nosso neném tá chorando, querendo mamar E você sabe muito bem que logo mais eu tenho que trabalhar Já não posso mais chegar atrasado E nem pensar em faltar Pois o novo gerente não é lá muito meu amigo E depois, como é que eu posso comprar? Estando ao perigo, nova sandália pra você sambar Bebete, vambora Pois já está na hora Bebete, vambora Pois já está na hora Bebete, vambora Pois já está na hora Bebete, vambora Essa vai pro Lises Se você quer ficar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente Eu estou fervendo Se você quer ficar E acha que com isso estou sofrendo Se enganou, meu bem Pode vir quente Eu estou fervendo Pode tirar O seu time de campo Meu coração É do tamanho de um trem Iguais a você Eu já peguei mais de cem Pode vir quente Que eu estou fervendo Oh, 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 oh Yeah, yeah Quero apresentar Os meus queridos que tocam comigo Lá atrás, no contrabaixo E do Azevedo E aqui no Pandeiro Tauí Castro Na bateria Querido Thelmy E no pantolim Raíton Bebete vão fora Pois já está na hora Bebete vambora Pois já está na hora Bebete vambora Pois já está na hora Perpete, perpete, oh, perpete, é Além de cantor, além de instrumentista, você também é compositor Me fala do teu lado, compositor, João É, o meu lado compositor surgiu quando eu tinha 20 anos de idade Que desde sempre eu escrevia, mas deixava pro vento levar Aí dos 20 anos de idade pra cá eu comecei a documentar tudo direitinho Guardar com carinho e produzir com muita força, mas sem muitas intenções Porque é uma música que a gente vai fazendo com o coração, vai trabalhando ali Com calma, que uma hora vai dar certo Porque agora em março eu vou lançar o meu primeiro disco Até agora lancei alguns singles Mas o primeiro trabalho consolidado em CD Vai ser esse que eu vou lançar em março e que vão ter muitas músicas de minha composição De onde é que vem a inspiração pra compor? A inspiração pra compor vem no relacionamento com as pessoas, primeiramente No dia a dia, aquele prazer de levantar, respirar, cumprimentar o porteiro do prédio Dar um beijo na sua esposa, sabe? Tomar aquele café ali com calma É daí que vem que eu dar o arrepio e aí deu o arrepio A composição desce, incorpora Muitas vezes já vem a letra e a música A alma treme dentro da matéria e tome música Totalmente Então vamos fazer o seguinte Mostra pra gente uma das tuas composições aí, João O dia que tem o céu pra revistir seus olhos Eu já te peço, vem pra me tirar do ósse Quiseras tão quisera ser meu coração Uma vela acesa, uma peça de roupa no chão Eu serei pra você e já não me importa saber Que essa vida só cabe na palma da minha mão Nessa história me entrego, navego na imensidão Digo o que tenho a dizer, passou pelo que tinha que ser Não quero água, quero sede Não quero armas, quero ter-te Que o mundo acabe quando chegar No meu pulso fatal Acreditar não basta Não sei qual vai ser o final Final, final, final Vai, 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 vai Vai, vai, vai Não quero sede, não quero armas, quero ter-te, não quero água, quero sede, não quero armas, quero ter-te. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Obrigado, valeu. Raíl, um grande abraço, obrigado a você pela participação, seja sempre bem-vindo na história da música. Grande prazer. E eu queria que você encerrasse esse programa cantando uma música que eu vi um clipe maravilhoso na internet. Mostre aí pra gente. Então vamos saudar aqui, todo mundo aqui do Ceará, quem vem a conhecer também. Vamos que vamos. E obrigado a você pela honrosa audiência. Se você gostou desse programa e quiser ver esse programa e outros, acesse o nosso site que está aí. Tenham todos uma boa noite. Vou pedir pro senhor do bom fim me guiar. Se você gostou do bom fim me guiar. Se você gostou do bom fim me guiar. Se você gostou do bom fim me guiar. O sol ainda há de ilusir. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. Vou pro mar. Vou pedir pro senhor do bom fim me guiar. Se o mar quiser me engolir. Nele vou me arremessar. Senti o arrepio que diz no coração das almas. Que declama um tempo bom no sabor do impacto novo. Eu sei que eu vou me lançar na imensidão, eu te juro. E ainda há de ofertar. Meu amor, minha vida, meu cantar. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. O sol ainda há de ilusir e que o mundo se entenda no fim. Até a próxima. Obrigado.